E ae, Chiafá Esse é o Chiafá Esse é o Chiafá O brabo da Cid Quem tá de fora, pode pensar que nós tá fraco Tome a noz em fora da lei Tensão com o perigo Nascido a Bobo Reis Um pescoçouro maciço Vamos em guiça blaze Caputado de blindado Tipo esfugado na face Fumando o vaziado E ela fode, fode Com os menor da boca Fode, fode Com os menor da boca Ela fode, fode Com os menor da boca Fode, fode Com o vatião na boca Fode, fode Com os menor da boca Engenharia marginal Que deixa aspirão E ela fode, fode Com os menor da boca Fode, fode Com o vatião na boca Fode, fode Com os menor da boca Engenharia marginal, que deixa as piranhas loucas Festinha particular, Zé Povinho não pode ver Tem na guile pra nós fumar, tem o whisky pra tu beber Mandelinha pra tu dançar, aquele pique, não tem jeito Esqueça tudo, bebê Esqueça tudo, bebê Esqueça tudo, bebê Tem na guile pra nós fumar, tem o whisky pra tu beber Mandelinha pra tu dançar, aquele pique Esqueça tudo, bebê Esqueça tudo, bebê Esqueça tudo, bebê Esqueça tudo, bebê Help, quem não tem jeito O Radin já tá no meu pescoço A loucada tá no bolso Trocou de luboladão Tirei de casa de novo É jet no morro Nave nova Com banco de couro Cinco mil de lucro Isso é vida de criminoso De copão na mão Do canas de luxo e de patrão Nas partes que vem de fora da puta Que vadio só tô aqui, caraca Pra ver se jogar bem gostoso Dança pra mim, pô E tu vai ganhar um presente Me diz o que tu quer É da rolé de XRM Me diz o que tu quer É roupa da Gucci, né mulher? Me diz o que tu quer É da rolé de XRM Me diz o que tu quer Roupa da Gucci, né mulher? Daqui tá de lã, de roup E o pecazinho de corola Acionando as bebê As bebê mais gostosa Tem tudo que elas gostam Whisky e droga Tom brota Convoca Tom brota Pai soca Aquece a bucetinha Do jeito que o taque gosta Eu tô carente de buceta Eu tô carente de xoxota Aquece a bucetinha Do jeito que o taque gosta Eu tô carente de buceta Carente de xoxota Aquece a bucetinha Do jeito que o taque gosta Eu tô carente de buceta Eu tô carente de xoxota Eu tô carente de xoxota O papo tá dado, tá monitorado, falou, tá falado, o AK destravado Lojinha com fila, tropa tá na pista, maciço no peito, sempre maquinado Pra tá no miolo, bunda balança à vontade Perdido na mãe, foge só pra trombar o DJ Manas na banca, quando assusta subir o balão Vai te empurrar firme, DJ tá aqui vadio Pra tá no miolo, bunda balança à vontade Perdido na mãe, só pra trombar o DJ Manas na banca, quando assusta subir o balão Vai te empurrar firme, DJ tá aqui vadio Vai te empurrar firme, vai te empurrar firme Vai te empurrar firme, DJ tá aqui vadio S10 em vigor, planejando me pegar Porque a filha do doutor Assumiu com vagabundo e vou ter que explicar É o poder, cara! Que a piranha sem, rito na laguinha Desculpa meu coronel, não tem como evitar É fuga nos bola, tapa nessa foguinha Só filha subir no morro, todo dia pra mim Só filha subir no morro, só filha subir no morro Só filha subir no morro, pro DJ tá aqui botão Só filha subir no morro, só pro tolente botão Lázer, lázer de band, baile cheio Nós curtindo de balançada É a tropa do menor sem freio De uísque lança e bloco Não senta e não para, que que não para Esfrega a caixota pressionando na metade Não senta e não para, que que não para Esfrega a jereca pressionando na metade Então senta e não para, que que não para Daqui vai de eu que te maceta tua safada Vou trigo do ceno e te maceta Então senta e não para, que que não para